Olha isso aqui gente Olha quem está comandando o trânsito ali Meu Deus do céu, olha isso aqui, mano Caga de mim não, trem Sou empiantudinho Botando um batom de sereia aqui na Times Square Vou passar a rara no braço Oi Oi Vou passar a rara no braço Vou passar a rara no braço Vou passar a rara no braço